Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, vamos para mais uma grande aula, eu ia falar área, mas é aula. Nós estamos estudando o quê? Mercado de derivativos. Mercado de derivativos é o quê? É o mercado que surge para proteger as comercializações, das interpéries do mercado. Então, mercado de derivativos, nós temos quatro tipos. Nós já estudamos o mercado a termo, mercado futuro. Os dois, mercado e a termo e futuro, que mais caem em prova, porque os dois são muito próximos, um dos dois. E agora, o mercado de opções. Mercado de opções, quando a gente fala opções, significa dizer que o cara vai ter opção. Essa opção é de quê? É de querer e não querer concretizar o negócio. Então, é o seguinte, o mercado de opções, essas opções aqui, tem opções de compra, e tem opções de venda. Como assim, professor? Vamos lá, vou explicar para vocês aqui. Então, hoje, está aqui. Hoje, o cara está querendo comprar um lote de ações que custa R$ 100 mil. Está aqui. O que ele faz? Ele chega lá para o comprador e fala assim para o cara, daqui 60 dias, eu não vou comprar essa ação hoje, não vou comprar hoje, eu quero ter, ou comprar, o que acontece aqui? Eu quero o seguinte, daqui 60 dias, você me venda essa ação por esse preço. Ok. Então, aqui, opção de compra. Vou colocar aqui, compra. Para isso, então, você tem aqui, para isso, você vai pagar um prêmio para o vendedor. Prêmio. Você vai pagar um prêmio, por exemplo, de R$ 3 mil. Você chega aqui hoje, você paga um prêmio para o lançador. Ok. Está com o lançador. Esse lançador, recebendo esse prêmio, ele vai ter a obrigação de quê? De vender esses R$ 100 mil daqui 60 dias para o cara aqui, que é o quê? Com o comprador da opção, que é o nome do lançador. Então, o lançador é o cara que comprou a opção. Chegou daqui 60 dias, o lançador, o lançador, que ele tem o direito de exercer ou não esse direito, essa opção de exercer ou não o direito de compra, no caso. Por que ele tem esse direito? Porque ele pagou o prêmio para isso. Quem recebeu foi o tal do lançador. Então, o lançador recebeu esse prêmio. Daqui 60 dias, o cara lá vai ter o quê? O compro ou não. Ele vai fazer os seus cálculos, vai verificar se realmente vale isso aqui ou não vale, se vale a pena, como é que está. Vai fazer as suas continhas de padeiros e pode exercer ou não. Olha só, pode exercer ou não. Então, esse aqui vem a ser o mercado de opções. Ah, professor, ficou meio confuso. Concordo, vem com calma. Na verdade, eu não podia nem explicar isso aqui para vocês agora, mas a fã da aula expliquei, a gente vai ter um gráficozinho aqui melhor para explicar isso. Vem comigo aqui. Mercado de opções. São direitos de compra ou de venda de um lote de ações a um preço determinado, preço do exercício, durante um prazo estabelecido, vencimento. Para se adquirir uma opção, paga-se ao vendedor um prêmio. Então, para você ter direito a tal, se você exercer o direito de opção, você paga um prêmio. Os prêmios das opções são negociadas em bolsa. Sua forma é escritural e a sua negociação é realizada em bolsa. A rentabilidade é dada em função da relação preço-prêmio existente entre os momentos de compra e venda das opções. Vem comigo lá. Então, nós temos o quê? Opções de compra e opções de venda. Vem comigo aqui. Opções de compra. São aquelas que garantem o seu titular. Garante o seu titular. O seu titular é o cara que vai pagar o prêmio. Então, o cara vai comprar o prêmio de compra. Titular, o direito de comprar do lançador. Quem que vai ser o lançador? O lançador vai ser o cara que vai vender. Quem que vai receber o prêmio? Quem que paga o prêmio? É o titular da opção de compra. Ele vai pagar para quem? Para o lançador, que é o vendedor. Então, esse lançador, na data, ele só tem obrigações. Se o cara quiser exercer o direito de compra, ele vai ter o obrigado a vender. De um lote determinado de ações ao preço do exercício, a qualquer tempo, até a data do vencimento da opção. E a opção de venda? São aqueles que garantem ao seu titular o direito de vender o lançador. O vendedor dá a opção a um lote determinado de ações ao preço do exercício na data do vencimento da opção. Ou seja, o modo desoperante é o mesmo do outro, só que troca as posições. Então, nós temos aqui resumo importante. Vem comigo. No mercado de opção, a única pessoa tem o direito é o titular. Quem que é o titular? É o cara que pôs a mão no bolso e pagou. Pagou o cara que é chamado de prêmio. Ele pagou o prêmio. Então, ele tem o direito. Ou seja, o lançador, o cara que recebeu o prêmio, não tem direito. Isso despenca em prova. Ele só tem o quê? Obrigações. Só tem obrigações. Ou seja, nós temos duas opções. Nós temos opção de compra, opção de compra. É o titular. Esse titular aqui, ele pagou o prêmio para o lançador. Então, esse titular de compra, na data futura determinada, ele pode querer comprar ou não determinado ativo. Ele vai optar. E o lançador? Como o lançador recebeu o dinzinho da opção, na data, eles não têm direito, eles só têm obrigação. Qual que é a obrigação, nesse caso? De vender. Ó, titular, opção de compra, o oposto. Olá, meus amigos, minhas amigas. Eu sou o professor lá aqui com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para fazer um convite muito especial para você aí que está assistindo essa aula nossa demonstrativa no YouTube. Gente, preste atenção. Nós aqui da Lá Concurso, nós somos um grande player de cursos preparatórios em especial para carreiras bancárias. E nós preparamos um super, um super curso para você que pretende ser empregado da Caixa Econômica Federal em 2022. Este ano, 2022, acredito eu que o concurso deve sair. Por quê? Porque ano passado nós tivemos somente para cargos, para reserva de cadastro, reserva para PCD, que não preenche todas as necessidades da Caixa Econômica. Gente, olha só, como forma de amenizar e interrupção dos seus estudos, este curso, preste atenção, ele custa apenas 10 parcelas de R$ 45,00. Mas você vai pegar o valor da promoção. Tem um link aqui embaixo de um WhatsApp, você fala diretamente com nossa central de atendimento, toda ela estruturada para receber vocês e fala, eu quero o desconto promocional da Caixa Econômica que o professor Lack falou no vídeo do YouTube. Você pode resumir isso, que você vai pagar 10 parcelas de R$ 30,00. Tá bom, meus amigos, podem confiar, este curso nosso é muito competitivo, um curso de altíssimo nível. Espero vocês aqui na Lack.